Vai subir? Vai pra onde? Vamos lá Vai passar? Será? Vamos entrar aqui, ó Depois nós voltamos Tá voltando ainda não Ai, rapaziada Tá Tá Voltando Tchau 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 Ai, rapaziada Dá uma arte tropical Olha que show, mano Olha isso, rapaziada Que imagem, hein? Que espetáculo Olha aí, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pegaram Pegaram Foi dois caras Já tinha um lá Olha lá E aí Aê, GD Resumo Mais um resgate aí, ó Tem que participar dela presente Vai, gente E aí 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 É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre cacau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.